Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro da Loja Concept, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui num ambiente novo, gravando aqui no nosso home office. E bora lá! Hoje eu vou falar pra vocês, fazer um review, falar um pouco sobre o patins que eu tô usando no momento. Eu tô usando três patins no momento. Hoje eu vou falar sobre um deles, que é o Flying Eagle F4 Raven, beleza? Que é esse patins bonitão aqui. Então, aquela vinhetinha marota e vamos fazer esse vídeo aí. Então galera, vamos lá. Esse aqui é o meu, tá? Já dá pra ver que tem uns lanhadinhos aqui, a roda já tá um pouquinho gasta. Beleza? Que esse aqui é o que eu tô usando. Já usei ele aí, já fiz uns quatro rolês com ele, aqui pela Orla do Guaíba, pra quem me acompanha ali pelo Instagram. Inclusive, eu vou deixar o Instagram aqui. Segue lá, viu galera? Tanto o meu Instagram, quanto o Instagram da loja. Vou deixar aí pra vocês seguirem. Tem visto que eu tenho usado bastante esse modelo. Bom, o Flying Eagle F4, ele é um modelo hard boot, é um modelo freestyle, que a gente pode classificar, citando aí o meu amigo mineiro, Alexandre Lino. Ele fez um vídeo muito legal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, classificando os patins de recreativo, intermediário, intermediário mais e avançado. Esse daqui eu classificaria como um intermediário mais, beleza? Mas Leandro, por que que esse modelo não é um modelo avançado? Bom galera, eu acho que pra esse modelo se tornar um modelo avançado, a gente teria que mudar aqui, basicamente, apenas rodas e rolamentos. Nossa Leandro, mas essa roda e esses rolamentos que vem no F4 não são bons? São ótimos. Atende super bem pra rolê urbano, também pra passeio fitness, atende perfeitamente, viu galera? Deixa eu largar esse aqui, que é o meu usado, e pegar um novinho pra mostrar ele mais bonito pra vocês, beleza? Então vamos lá. Então ele atende perfeitamente pra rolê urbano, pra passeio fitness também. O porquê que eu digo que pra ele se tornar um patins avançado, ele teria que ter uma roda, trocar roda e trocar rolamento. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Esse patins custa R$1.199,00. Hoje ele está com esse preço, ok? E vocês sabem que existem jogos aí com oito rodas tops, que só o jogo com as oito rodas custam R$500,00, R$600,00, que seria praticamente metade do valor desse patins. Assim como rolamentos de cerâmica, né galera? Você compra um jogo de rolamento de cerâmica na faixa de R$500,00 pra cima, né? Os 16 rolamentos mais espaçadores. Então é por isso que eu não posso classificar ele como um modelo avançado, beleza? Pra ele ser um modelo avançado, ele teria que vir com a roda top, com o rolamento top. Aí a gente parte pra um outro modelo da Flying Eagle, que eu vou falar num próximo vídeo. Mas ele é um intermediário mais por quê? Porque além de toda aquela construção que a gente já conhece num freestyle, uma bota hardboot super resistente, peças de boa qualidade, ele já vem com uma roda intermediário pra cima, entendeu? Então ele já vem com uma roda de melhor qualidade. A gente vê isso no desgaste da roda do meu modelo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar de pertinho. Você vê que ela teve o desgaste, mas ela permaneceu lisa, entendeu galera? O problema é quando você tem um patins que geralmente são os intermediários de entrada, que quando a roda começa a desgastar, ela começa a soltar uns pedacinhos. Isso é normal, beleza? Um intermediário mais, né, digamos, ele já vai vir com essa roda com um uretano melhor, que quando ela desgastar, ela não vai soltar pedacinhos. Ela não vai parecer, como o Ricardo Lino, nosso amigo patinador fala, ela não vai ficar parecendo que um ratinho roeu. Ela vai ficar lisinha, beleza? Então, só pra esclarecer pra você, se você tem um patinho intermediário, que ficou com aquela aparência de que um ratinho roeu, tá tranquilo, é do modelo mesmo. Aí é uma economia pra entregar pra você num preço mais adequado. Aqui ele já vem com uma roda de melhor qualidade, já vem com um rolamento melhor, então por isso que ele é um intermediário mais, beleza? A gente pode colocar assim, seguindo isso que o meu amigo Alexandre Lino, como eu falei pra vocês, fez uma classificação bem bacana. Falando um pouquinho sobre as especificações técnicas, agora que eu já fiz aquele meu disclaimer, dei aquela minha devagada, dei aquela minha prolixada, que às vezes algumas pessoas reclamam. Bom, galera, sou assim mesmo, beleza? Mas bora lá. Falando um pouco sobre as especificações técnicas, então, roda em poliuretano de muito boa qualidade, viram aí que o desgaste deixa ela lisinha, ela não perde pedaço. 80mm, dureza 85A. Eu senti que essa roda não é aquela roda que segura no asfalto, que prende você, sabe? Eu senti que ela roda muito bem. Ela vem, como a maioria delas, com esse verniz, esse vernizinho, quando ela é nova, e quando ela tá com esse verniz, você sente que ela tem uma aderência maior, assim, que ela segura mais no asfalto. Mas depois, quando ela dá uma desgastada, cara, que daí ela fica seca, como a gente chama, pra tentar fazer um slidezinho, coisas assim, fica perfeito, beleza? A base em alumínio CNC, isso vocês podem ver que a Fly Eagle, ela capricha muito nos seus patinhos. Então, desde os detalhes da base, da águia, até o nome da marca Fly Eagle, nos parafusos, não sei se tá dando pra ver aí, mas então, vem com vários, com várias coisas assim, que é difícil você ver outras marcas fazendo. Vários pequenos detalhes, né? Que agregam valor e deixam o produto mais bonito. Falei, então, base, os rolamentos da Backset, rodam super bem. A bota, estilo freestyle mesmo, bota rígida, bota hard boot, achei que ela firma muito bem o pé. A espuma interna, a liner, é uma liner, como vocês podem ver, bem grossa, bem acolchoada, então, o seu pé, você fica com o pé realmente bem confortável, e ela abraça muito bem o seu pé, beleza? Tanto que aqui, essa presilha do peito do pé, de 45 graus, eu pouco aperto, porque só a bota, o formato da bota, e a espuma interna, já deixa o meu pé super firme, beleza? Então, o fechamento é com o cadarço, a fivela do peito do pé, de micro ajuste, 45 graus, e tem mais a fivela aqui, do tornozelo. Lembrando que essa fivela aqui, do peito do pé, é o que firma o seu calcanhar aqui no fundo. E falando em calcanhar, ele tem aqui o shock absorver, anti-choque, cada marca chama de um jeito, né galera? Aqui ele tem o pegador, né? Com o nome da marca também, Flying Eagle. Lembrando que, tá? Apesar disso daqui ser pra ajudar você a calçar o patins, pra evitar a fadiga, a gente sempre recomenda que, quando você for calçar, você coloque o dedão aqui dentro, e calça o seu patins. Evita de puxar por aqui. Aqui é pra dar um auxílio pra você, mas se você puxar muito forte, vai desgastar, com o tempo pode arrebentar. Deixa eu pegar aqui o meu usado de novo. Galera, eu às vezes eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho a pisada um pouco irregular, um pouco pronada, um pouco supinada, enfim. Então, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, de me adaptar a botas novas, a botas hardboots novas, por causa dessa minha pisada irregular. Com esse patins eu não tive dificuldade, realmente eu achei que ele se adaptou super bem ao meu pé. Se você olhar a descrição da Flying Eagle, ela fala que ele se adapta muito bem pra pés largos, e eu creio que se adapte bem a pés largos, sim. Eu não tive nem dor na parte de fora do pé, nem dor na parte de dentro, beleza? O parafuso de cuff, aqui ele vem com o cuff com parafuso, então é possível você ajustar, pra deixar mais frouxinho, se você preferir, ou pra deixar ele mais firme. Esse modelo, galera, como a maioria dos modelos freestyle, ele não acompanha freio, mas é possível adaptar nele um freio universal. Hoje nós trabalhamos com freio universal da TraxArt, eu vou deixar o link aqui na descrição. Galera, minhas considerações, eu tô gostando muito desse patins, tá sendo no momento o meu hardboot favorito, gostei muito da pegada dele, do como ele abraça o pé, o desempenho dele. No momento, eu não trocaria nada nele. Então, ah, dá pra pegar e botar peças melhores, pra deixar ele um avançado, rodas e rolamentos melhores? Dá. Mas no momento, eu realmente não sinto a necessidade, sabe? Eu não gastaria com isso nesse momento. Eu usaria ele até desgastar essas rodas, e aí, quando as rodas estiverem na hora de trocar, aí sim, eu compraria umas rodas mais avançadas, talvez botasse um rolamento de cerâmica, beleza? Bom, galera, lembrando que esse é um vídeo da loja Concept Inline, o link do nosso site pra você adquirir esse produto, assim como outros produtos da loja, estão aqui na descrição. Não deixa de nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais, e qualquer dúvida, deixa aí no campo de mensagens do YouTube que a gente responde pra vocês. Seja no YouTube, ou seja também no Instagram, beleza? Valeu, galera, um abraço! E aí,